o pessoal mais um vídeo aqui da região aqui do Antônio Dias esse setor e esse lote aí ó esse exatamente nesse local aqui que é o final da obra do lote 3.1 e só tá querendo saber final da obra e o início aqui é o final termina exatamente aqui ó acontece esse CPR CCR quer dizer esse que é o tal CCR que eles colocam aí ó e eles estão colocando o CCR aí agora no momento agora fizer terraplanagem agora tá colocando um CCR aí ó então a obra do lote 3.1 termina aí vai daqui até a prainha no túnel no viaduto da prainha que é essa obra olha só ele tá com intensidade também aqui ó bastante caminhão pessoal fazer mexendo terraplanagem aqui ó então nesse nesse lote nessa parte aqui essa parte baixa aqui ela não vai demorar muito não para liberar não o que é mais demorado é que as montanhas que eles morram na frente lá ó aqui lá que é o mais demorado aqui lá que realmente vai agarrar mais um pouco que lá que vai dar mais dor de cabeça porque vai ter detonação de rocha essa semana mesmo provavelmente deve ter de novo detonação de rocha então o pessoal tá aí com muita intensidade na terraplanagem que ela que demora mais a parte lá do colocar concreto é rápido não demora não aí tá a máquina tirando terra colocando terra e aí vai fazer encavação lá ó então pessoal é esse aqui é bem dizer quase o trevo de jaguaraçu essa final da obra quase bem bem próximo trevo então aqui nós estamos passando já já tá já é a parte já encimentada faltando só liberar a parte de baixo vai ser a parte também que vai encimentar ela também mas nesse 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 setor aqui que é próximo já agora a sul o o trabalho é muito maior é muito é muito muito serviço vai ter muita é muita terra para tirar porque esses morros aí essas montanhas é dá muito trabalho e eles chegaram um ponto agora encontrou muita rocha pessoal tá falando encontrou bastante rocha agora e tá demorando muito mesmo assim eles andaram rápido porque o um dos últimos vídeos que eu fiz eu filmei esse pessoal lá em cima lá com o drone lá em cima olha só o tanto que eles já desceram então quem baixo já iam que a altura questão ali ela você vê olha só para vocês verem falar tá baixar bastante o que tá agarrado demorando bastante com eles aí é o é as rochas que chegaram um ponto de contra bastante rocha aí tem fazer aquele esquema lá de detonação né aí você já viu como é que funciona aí acaba demorando tem que esperar mas esse setor aqui não vai demorar muito não então a intenção deles é liberar essa obra aí até no final que agora desse lote aí é final do ano que eu acredito que vai conseguir pelo trabalho que estão fazendo aí pela intensidade também né então com certeza eles vão liberar assim no final do ano essa ponte tô chegando ela aqui ó é a ponte da oncinha pessoal falou que não é não mas é sim a ponte da oncinha essa antiga até do lado esquerdo ali tá sem proteção nenhuma aí ó lado esquerdo lá sem proteção então aí é a ponte da oncinha então pessoal que eu tava falando com certeza pode esperar que nesse lote aí o lote 3.1 vai estar liberado sim com certeza até o final do ano do ano até dezembro por aí provavelmente vai estar liberado porque o pessoal tá trabalhando assim ó com bastante intensidade quer liberar a obra igual já tinha falado que esse que é pegar o lote 2 que é o próximo lote e esse é o túnel pessoal a a a saída dele ou entrada dele aí ó já tá do lado de cá do lado sentido voltando aqui do lado oposto é sentido governador valadares e patinha por aí até chegar nos caminhão e eles estão voltando a a trabalhar nesse túnel de novo provavelmente agora já tá bem dizer mais a finalização né finalizar essa essa parte do túnel que não tem muita coisa fazer não tá bem dizer liberado já só falta dar um acabamento alguma coisa assim eu cheguei a entrar dentro do túnel para ver não mas com certeza é isso mesmo aqui no viaduto também pessoal eles voltaram os trabalhos ele tava parado um tempo aí tinha um bom tempo que estava parado tá mexendo tirou as máquinas daí agora eles estão voltando de novo tem pouca gente deve ter umas as dez pessoas mais ou menos aí mas eles estão voltando de novo daqui uns daqui uns dias vai liberar esse viaduto também pelo fato que eles querem liberar logo né para pegar a próxima obra que a obra do lote dois e jaguaraçu a belo oriente então por isso que estão com interesse meio terminar essa rápido porque essa empresa né ficou em segundo lugar né e a outra empresa abandonou a obra e saiu fora e caiu no mundo quis nem saber que tá acontecendo então tá aí pessoal aí ó pessoal voltando só voltando aos pouco daqui a pouco junto que é mutirão e vem aí já senta o pau já libera esse viaduto rapidinho rapidinho então você vê aí a pista simples quebra-mola muito buraco realmente a pista muito ruim beleza pessoal então Deus e já o meu muito obrigado inscreva-se no canal deixe seu like comenta e compartilhe um abraço